Dia de finados está chegando, estamos aqui no cemitério municipal de Campo Morão, onde com certeza algumas regras têm que ser cumpridas, inclusive a questão de limpeza de túmulos, reforma e vamos conversar alguns detalhes com o Casarote. Casarote, primeiramente, essa situação aí dos túmulos. Então, tem os prazos agora para ser feitas, as reformas, visando a época de finados. Até dia 23 de outubro é permitido fazer as reformas e construções. A partir do dia 24 até o dia 31 é lavagem e pintura de túmulos. E dia 1 e dia 2 nós deixamos esse dia reservado para as visitações, trazer as flores, acender as velas. Também tem a questão da comercialização, aqueles ambulantes que ficam aqui próximo do cemitério. Como que está essa relação? Ainda tem algumas vagas? Onde que eles procuram? Enfim, passa a informação aí. Isso, nós temos os ambulantes que colocam seus pontos em frente ao estacionamento aqui do cemitério. Nós temos aproximadamente 55 vagas ali. Lembrando que aqueles que já expuseram em anos anteriores, então ele tem que ter preferência da vaga. Então, até o dia 20 ele vem aí renovar seu cadastro e pode colocar seus produtos lá à venda. Aquelas vagas que venham a sobrar, a partir do dia 21 até o dia 31, estamos disponibilizando para aquelas pessoas que queiram expor pela primeira vez. Lembrando também que os produtos que podem ser comercializados ali, flores, velas, água, lanches, sucos, não pode. Cigarro, nem bebida alcoólica, nem produtos que venham a acumular água e nem eletrônicos. As flores desse dia, pode ser flor viva, pode ser flor artificial também, desde que sejam aquelas flores abertas que não venham a acumular água. E os vasos também perfurados, que possa ser colocado pedra e areia até a borda deles, que não facilitem o acúmulo de água e que possa causar a dengue. Mais alguma informação? Então, falando para as pessoas que venham com antecedência, limpar seu túmulo sem atropelo, nem a correria de última hora, que deixe tudo pronto e para que no dia nós possamos ter um dia sossegado, um dia de visitação, um dia de muita paz, um dia de alegria, uma homenagem aos nossos entes queridos ali, um dia que nós possamos acender as nossas versas, as nossas ações, um dia que nós possamos ter uma grande confraternização, todo mundo na maior tranquilidade, na maior paz.